Eu tenho que dar vontade, minha menina, que tem fogo de açúcar, né? Tentando aqui salvar essa vida, vocês governantes, nosso governador Paulo Dantas, nossos deputados Léonan, deputado Marcos Beltrán, os defensores dos animais e outros mais que eu nem sei, não me ligo no nome, são pessoas que eu já... Não vamos lá, nem fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, eu já não aguento nem mais ver essa situação. Então cada lágrima, cada lágrima que eu venha colocar é uma oração. É uma oração, ela está em convulsão agora nesse momento e eu creio que o respirar da vida que estão tirando desses inocentes vão pagar muito caro. E aqueles que cruzam os braços e não fazem nada são coniventes, isso é ser, entendeu? Então nós estamos aqui fazendo a nossa parte, porque amamos, cuidamos, alimentamos, saramos, né? E vocês que estão aí no poder, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa pela vida. A vida de gente, de seres humanos e a vida desses inocentes que não sabem pedir. Só fala, fala, fala e não resolve nada. Não sabe gritar pelo socorro, não sabe gritar, ah, quero comida, quero remédio. Não, eles sabem gritar de dor, a dor da morte, a convulsão aqui, se torcendo de dor. E só sabe Deus e eu que coloco a mão, Deus e esses daqui que são protetores da irmã Paula, o irmão, seu esposo, está aqui, ela é em convulsão. Dói até a alma. Vocês façam alguma coisa, por favor. Por favor, pelo amor de Deus, a gente vem. Jumbo Grosso, o jornalismo Coragem.